A pouco mais de 50 quilômetros de Goiânia, na região de Bela Vista, um grupo de agricultores familiares luta para continuar trabalhando e vender tudo o que produz. Uma dessas famílias é a da dona Elza, professora aposentada, apaixonada pela horticultura. Quem vê essa cenoura desse tamanho, nem imagina que ela foi produzida num sistema agroecológico, que é assim, tudo junto, tudo misturado. Ali tem pé de goiaba, aqui tem vagem e até uma citronela de propósito, porque essa aqui ajuda, porque é repelente. Então, nada de defensiva agrícola, tudo de forma natural. E ali nas mãos da dona Elza, a gente vê as beterrabas que acabaram de sair da terra. Dona Elza, eu vi que esse aqui é para o consumo próprio da senhora, mas que a senhora gosta mesmo é de coisa diferente, né? Sim, eu gosto muito de plantar aquilo que já está entrando em extinção, né? Por isso eu fui atrás das mudas de hibisco, que agora as pessoas estão reconhecendo o valor dessa planta tão linda, tão deliciosa, tão versátil, né? Que é nutritiva e é também medicinal. Esse hibisco que a dona Elza está falando é aquele que você compra para fazer chá, minha amiga, que ajuda a reduzir medida, mas tem que tomar cuidado, viu? Tem que sempre perguntar para o médico se pode, né, dona Elza? Com certeza. Olha o tamanho do pé de hibisco. Muitas pessoas conhecem a flor da planta só no pacotinho, já compra ela seca para fazer o chá. Mas desse jeito aqui a gente pode usar em saladas, fazer geleia e muitas outras coisas. A dona Elza tem um metro e cinquenta de altura, olha o tamanho do pé de hibisco que ela tem. Como é que cultiva essa planta, dona Elza? Muito simples. Você pode fazer as mudas com a sementinha quando ela seca, né? Ou você pode comprar a muda e plantar. E uma coisa que eu descobri é que ela não gosta muito de água, não necessita de muita rega. Algumas aqui eu até perdi porque molhei demais, achando que estava cuidando muito bem. Só para você ter uma ideia de como funciona todo esse mecanismo do agroecológico e da produção de alimentos orgânicos, aqui é a entrada da horta da dona Elza. Aqui é a família inteira cuidando. E aqui tem muita dinâmica, muita estratégia. Aqui, ó, é um pé de gergelim e aqui é uma crotalária. Lembra até um feijãozinho, né? Um pezinho de soja. Só que é estratégico estar aqui bem na entrada da horta por causa dos insetos. Essas duas plantas, elas são plantas repelentes. Elas ajudam no equilíbrio. Por exemplo, se a gente tem muita formiga, o gergelim, ele acaba ajudando um pouco a equilibrar isso. Como é que a crotalária ajuda a senhora aqui, além de ser repelente também? A crotalária, ela é uma fixadora de nitrogênio. Então, a gente planta ela para cobrir o solo, né? Ela vai alimentar o solo e as raízes dela ajudam a fixar nitrogênio no solo. Então, ela funciona como se fosse um adubo. Um adubo. É um adubo vivo, adubação verde, né? Ela ajuda na nutrição da planta. Na nutrição do solo, que vai nutrir todas as outras plantas. E olha, é um barato olhar aqui essa horta da Dona Elza, porque a gente vê tudo misturado. Você lembra do tomatinho de Itapera, aquele conhecido, antigo? Olha só, a Dona Elza também faz questão de ter ele aqui, ó, para não perder. Essa horta da Dona Elza aqui é como se fosse um canteiro de tradições. Lembra do Almeirão Roxo? Olha aqui ele. Está meio solitário, né, Dona Elza? Tá. Tem que arrumar mais uma famíliazinha para ele. Isso, nós vamos plantar mais, com certeza. Sabe uma coisa que a gente percebe nessas famílias, esses agricultores familiares, é que eles veem amor em tudo que fazem. A Dona Elza, eu perguntei para ela, a senhora gosta do que faz, né? Fala para mim, fala para a câmera o que a senhora falou para mim. Eu amo tudo o que eu faço, né? O que eu fiz no passado, que foi a minha profissão antiga, eu fiz apaixonadamente. Mas meu sonho mesmo era vir para a terra, pisar na terra e cuidar das plantas. Na produção de orgânicos, existe um grande desafio. As pragas e insetos concorrem com o produtor. Como é que faz para produzir o alimento orgânico, Dona Elza? Tendo tanto inseto como a gente tem, eles fazem parte do ambiente, né? Eles trabalham nesse ambiente. Mas como que faz nesse caso aqui, por exemplo? A gente tenta repelir com algumas caudas naturais, né? A cauda de pimenta, o que a gente tem usado aqui. Tem a cauda de fumo. Tem várias caudas. Aí a senhora tem a citronela plantada lá no meio também. Tem a citronela, que a gente faz uma cauda com ela também, com algumas ervas medicinais, né? Para combater um pouco. Da horta da Dona Elza, vamos direto para o galinheiro do seu Humberto, que tem excelente produção de ovos caipiras. Ô, seu Humberto, o senhor tem um horário específico para fazer essa recolhida? O horário de coleta dos ovos é antes do meio-dia e por volta de 17 horas. Aí a gente faz a colhida dos ovos. E não pode atrasar, não. Se atrasar, acontece isso daqui, ó. Vim até pegar aqui. Esse aqui, quem conhece de ovo, quem conhece de roça, esse aqui é o charme dos ovos caipiras. Ele é dessa cor mesmo, viu, gente? É um ovo azul. Esse já vai para a cesta? Pode colocar na cesta. E essas galinhas, o senhor, são mansinhas, seu Humberto? Sim, tem algumas que não, né? Tem umas que é mais arisca, mas a maioria é mansa, já está acostumada com a gente todo dia, né? Eu venho de manhã para tratar. O senhor já tem o cacoete com as bichinhas já? Estou achando interessante, seu Humberto, aqui, ó, que elas estão de duas em duas no ninho. Isso é comum? É comum, porque elas gostam, parece que, de ficar uma próxima da outra, até para botar. Não briga, não? Não, briga, não. Só quando está choca? É, quando está assim, elas estão... Vamos ver como é que foi a produção de hoje, então, seu Humberto. Pode ficar à vontade aí. Olha só, para produzir tanto ovo assim, para as galinhas botarem tanto assim, tem que ter uma alimentação bem assistida, bem regulada. Correto. É, o Humberto mesmo que faz, né, seu Humberto? O que elas estão comendo hoje? É, essa ração é um preparo de farelo de soja, farelo de soja, milho moído, né? É núcleo e calcário animal. Aí eu misturo tudo, umas 200 gramas de sal. Fica bem nutritivo. É, 100 gramas de açafrão, 100 gramas de urucum, entendeu? Misturo tudo e aí eu formo, geralmente eu faço 100 quilos, todas as vezes. Eu nunca tinha ouvido falar que colocasse açafrão e urucum na ração para a galinha. Isso faz o ovo ainda mais nutritivo, né? Mais nutritivo, correto. É tradição, né? A gente fala de galinha caipira, ovo caipira, o alimento orgânico, é tradição. Mas vamos falar sério, que essa imagem aqui não te leva lá para a sua família. E o tanto que elas estão bonitas, hein, seu Humberto? Correto. Essas são as tradicionais mesmo, né? Galinha caipira, capoeira, né? Capoeira, é isso. Galinha caipira, capoeira mesmo. Não tem, assim, não tem outro tipo de raça misturado, não. É só caipira mesmo. Seguimos para a sede da propriedade, onde tudo que é produzido aqui se transforma. Tem até a famosa paçoca de carne de sol e as geleias de fruta, produzidas no fogão à lenha. Dona Elza, a paçoca verdadeira mesmo é carne de sol e a farinha de mandioca. Carne de sol, farinha de mandioca, uma porção de torresmo para dar aquele sabor e alho. Sempre fresquinha assim, só já fez e já entrega. Isso, já fiz. Toda semana eu faço para entregar naquela semana. Gente, televisão não passa cheiro, mas isso aqui não é cheiro, não. É perfumado, é muito, mas assim, é um cheiro já de gostoso, né, Dona Elza? Olha só, o que ela faz aqui também, gente? Gelé de hibisco, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Vou experimentar daqui a pouco, quando puder. Olha, essa daqui é a goiabada cascão, que ela faz de um jeito diferente, né, Dona Elza? É, a barra é cascão de pote, ela é molinha. Olha só, com os pedacinhos da goiaba. Esse aqui é o quê? Essa é a geleia de jabuticaba. Gente, olha só a textura. Você vê que tem muita, muita fruta. Não é só aquela geleia, que às vezes a gente compra e tem certeza que tem muito mais açúcar do que fruta. Esse aqui virou meu xodó, esse aqui fiquei doida para experimentar. É a geleia do hibisco, aquela planta que a gente viu lá na horta. Olha só a textura aqui, ela conseguiu. Mais uma variedade tão grande de plantação, de hortas, de produtos. Uma família inteira trabalhando, atravessando o problema da pandemia. Quanta coisa sendo produzida. Tanto trabalho investido, investimento em dinheiro, mão de obra. Para onde iriam todos esses produtos? É aí que a gente entra com o seu trabalho, né, Yasmin? Como é que vocês fizeram essa adaptação por causa do coronavírus? Tudo isso era vendido nas feiras. E aí, o que vocês tiveram que inventar para poder despachar a produção de vocês? Então, a gente começou a... Eu avisei para os amigos que eu ia em Goiânia fazer uma entrega, né? E assim nasceu o delivery da associação que hoje eu estou presidente. E através da associação, a gente consegue escoar toda a produção aqui do sítio. A gente solta uma lista com os produtos disponíveis na terça-feira. E como você viu, a gente faz tudo fresquinho. Então, mediante aquela lista, a gente começa a produzir. Então, a gente só produz aquilo que já está vendido. Nada estocado. Nada estocado. Porque é tudo muito fresco. Como é que funciona a associação? O que a associação faz? Hoje tem quantos associados? Nós hoje somos 13 famílias associadas. Cada um produz um tipo de coisa. Alguns produzem, às vezes, repetido para poder ajudar, porque às vezes o volume é maior também. Então, através da associação, a gente reúne todos os produtos na segunda-feira. Monta uma lista, solta ela na terça. A lista toda semana muda, porque às vezes meu mamão acaba, não tem jeito de fazer mais o doce mamão. Então, eu vou fazer outra coisa. Então, na terça, a gente solta a lista. Terça, quarta, a gente recolhe os pedidos, passa tudo e distribui para todos os produtores as quantidades. Então, assim... Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, na sexta-feira, a gente se reúne à noite para recolher tudo, para levar tudo bem fresquinho no sábado de manhãzinho. Mas quem é que não gosta de ter em casa um produto feito de forma artesanal? Queijo, leite, doce, tudo isso a gente busca com preço, com preço bom e com qualidade. A dona Leila sabe disso. E olha como a mesa dela aqui está recheada. Tudo isso aqui é fruto do trabalho de alguém que está há muitos anos na agricultura familiar. Olha só. Requeijão, tem o queijo de trança, aquela linguiça de porco caipira, coisa de goiano mesmo, né? Olha só que beleza. Quantas vezes a senhora foi à feira procurando esse tipo de produto? A manteiga de leite, que dá um trabalho danado para fazer e bate, bate, bate. Olha só, o queijo curado também ralado, queijo fresco e até o queijo provolone. Quantos talentos a dona Leila tem para trabalhar. Tudo isso ela faz usando um leite que ela compra do vizinho, que acaba ajudando o vizinho também, né, dona Leila? É verdade. E a gente aqui é pequeno e compra o leite e produz. Aí todo dia faz, quando é no final da semana tem o delivery e é a feira. É onde leva, vende tudo e estamos aí, né? E a senhora pretende continuar com o delivery? Ah, pretendo. E não pretendo desistir tão cedo, não.